Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou vir com mais uma resenha, tá? Sobre esse produtinho aqui, tirando algumas dúvidas, que está sendo muito frequente nos outros vídeos, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre esse produto maravilhoso, Minoxidil Punch. Queria muito ser notada por vocês, tá? Gente, eu não estou sendo patrocinada, tá? Estou fazendo mesmo, porque vi resultado, muito resultado. Como eu já disse em outros vídeos, né? Eu já testei várias outras coisas, que o processo foi mais devagar, e que depois que eu parei de usar, acabou, né? O resultado. Bom, gente, isso aqui vai ser pra vida toda, né? Que nem eu falei nos outros vídeos, você começa a usar, você não para mais. Porque você começa a ver resultado, 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 resultado. E eu ouvi falar em outros vídeos, se você para, os cabelinhos que nasceu, eles vão enfraquecer, enfraquecer, e não vai cair os outros, vai enfraquecer os que já era enfraquecido e não aparecia, e aí parece que você era careca, tá bom? Gente, esse produto, ele é indicado pra mulher? Ele é pra mulher? Não, tá? Ele fala que é pra homem. Por quê? Porque onde cai, em grossos pelos, tá? Aqui em mim, nessa parte aqui, eu estou ficando peludinha, tá? Aqui eu não estava ficando peludinha, mas agora já está ficando bem peludinha essa parte minha aqui. Logo, acredito eu que vou ter que fazer depilação no rosto. Aqui em mim, eu era já meio cabeludinha, né? A gente tem umas peludinhas. Mas aqui já é bem mais grossinho, e aí eu tenho que tirar na pinça, então eu tiro na pinça, pra não mostrar. Mas como eu sempre disse, gente, pra mim isso não é um problema. Porque pra mim um problema era eu não poder prender o cabelo assim, fazer penteadinhos, porque eu tinha que viver com o cabelo assim, porque eu morria de vergonha na minha testa. Vou mostrar pra vocês o resultado dos dois lados, que é um resultado assim, gente, gritante, tá? Vou mostrar pra vocês os outros cabelinhos que estão nascendo aqui. Então, agora eu estou tentando me controlar, controlar bem as partes que caem, onde vai o produto, porque daqui a pouco vai estar tudo isso aqui tampado, né? O meu noivo mesmo, ele fala que daqui a pouco vai estar tudo grudado. Aqui essa parte com a sobrancelha vai virar tudo uma coisa só. Uma outra coisa que eu senti, que os meus pelinhos daqui também aumentou. Eu não sei se é porque eu durmo, passo a mão, vai pra cá, coça e vai. Teve uns que começaram a nascer até fora do lugar. Senti isso. Kenia, pode passar isso aqui? Gente, eu não tô passando esse produto aqui, porque eu acho que se cai no olho pode ser até perigoso, tá? Mas é porque acaba indo pra outra parte do rosto, pra outra parte do corpo. Quando eu passo ele, como eu faço? Antes de dormir, no mínimo, 40 minutos antes de dormir, eu passo e faço movimentos circulares nas partes onde eu quero que nasça, tá? Então, eu passo aqui, faço assim o movimento. E aí, o dedo fica meladinho, você tem que lavar pra depois dormir. E aí, eu aproveito o pouquinho que tem aqui e já passo aqui nessa parte aqui também e faço assim. Não passo, gente, aqui nessa parte, não espirro aqui não. É o que sobrou daqui, passa aqui. Porque dá umas escorridinhas, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Se tá nascendo aí por dentro, ótimo. Se não tiver, tô fazendo isso, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, né, o resultado. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. E olha o tanto de cabelinho novo que está vindo. Agora eu consigo até pentear esses cabelinhos com a escovinha. Desse lado, a mesma coisa. E tem outros, né, gente, que já estão grandinhos, que já são cabelo grande, tá vendo? Isso aqui não tinha nada disso aqui. Isso aqui era entrada, era pura entrada, gente. Isso aqui não tinha nada. E tá vindo muito os cabelinhos aqui, ó. Tá vendo o cabelinho novo? No começo, gente, como que fica? Ficam os cabelinhos assim. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Fica esses cabelinhos aqui meio esbranquiçadinhos, ó. Ó. Fica parecendo algodãozinho, ó. Aqui tudo vai nascer. Aqui ainda tá uma falinha, mas já tá branquinho, já tá vindo os cabelinhos. O meu noivo, ele coloca a luz aqui, né? Se ele tivesse aqui, ia até pedir. Mas eu vim dando essa parte aqui mais clara, pra vocês conseguirem ver. Mas eu acho que no escuro, quando acende a lanterna, assim, tira uma foto e mostra, dá pra ver muito melhor. Gente, isso aqui tá tudo peludinho, tá tudo branquinho. E aqui foi a mesma coisa. Tô passando no meu pai esse produto também. Quero vir com a resenha mostrando pra vocês. Porque é esse o estágio dele. Vem branquinho, parece uns pelinhos tudo branquinho. Você fala, nossa, será que vai vir desse jeito? E depois eles vão escurecendo, vão ficando mais fortes, vão crescendo. E vai virando cabelinhos mesmo, tá vendo? Então, ó. Gente, é um resultado incrível. Eu não quero mais deixar de passar. Olha aqui como já tá grande isso daqui. Já mostrei no outro vídeo que eu paguei mais barato. Comprei já o kit de três. Que são, vem uma válvula dessa, um com válvula. Os outros dois são só tirar a válvula e colocar. São os refil. Saiu, em média, cada um, R$47. A primeira vez, o primeiro frasquinho que eu comprei, eu paguei R$73, tá bom? Comprei na farmácia. Não precisei de indicação do médico, aquele papelzinho do médico. Não precisei. Só cheguei lá, falei, quero me noxidir o punch. E dessa vez eu perguntei, tem mais barato? Tem como pegar mais quantidade, ser mais barato? Eu falei, olha, tenho de refil agora. E foi isso, gente. Paguei sempre e pouquinho. Cada um saiu R$47, mais ou menos. E dura muito, tá? Eu estou nesse frasco já faz três meses. Tá usando eu, o meu pai. E, gente, tem bastantão ainda. E agora eu tô usando sem dó. Porque antes, como eu tava com um só, então eu passava um pouquinho. Pulava os dias. Quando eu fui viajar no país que eu tava, não tinha. Então eu tinha que economizar. Então eu passava um dia sim, um dia não. Demorava pra lavar o cabelo, pra ver se durava mais. Vi outras pessoas dizer que se você lava o cabelo todos os dias, passa ele. O resultado é mais rápido ainda. Estou pensando em fazer isso, porque estou perto de casar. Eu queria ter muito cabelo, assim, na hora de casar. Fazer aquele coque, assim, ter aqueles cabelos, bem, bastante baby hair. Queria. Mas, gente, já esse resultado aqui pra mim tá incrível. Eu já consigo prender o cabelo, já não tenho mais vergonha. Uso o cabelo preso, preso ao todo, assim, ó. Já acho lindo. Porque minha entrada, gente, sem brincadeira, era muito falhada. Muito sem cabelo. Então agora esses penujinhos, esses cabelinhos aqui em mim, já me deixa super feliz, tá? Já tô super feliz com o resultado de agora. E pra vocês, menino, que tinha cabelo, vocês novinhos aí, que tem uns 20 e poucos anos, tá ficando careca. Não se assuste. Para de ter medo. Não fique achando que não vai dar certo. Tenta. Sério. Vai lá. Compra. Vocês vão vir e vão voltar aqui nesse vídeo. Vai me agradecer. Kenia, muito obrigada, agora eu tenho cabelo. E, assim, cada caso é um caso. Tem pessoas que vai demorar um pouquinho mais? Tem pessoas que vai demorar um pouquinho mais. Tem pessoas que o processo é muito rápido? Tem pessoas que o processo é muito rápido. De um cara, gente, que ele tava totalmente pelado a cabeça dele. E ficou muito cabeludo. Ele tá muito cheio de cabelo. E era pelada mesmo. Então, ele passou por esse processo de mim, o cabelo branquinho, foi, 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 foi. E ficou super cabeludo. Aí ele foi pra outro país, esqueceu de levar o produto. Ficou quase cinco meses sem passar e retrocedeu o processo dele. Então, aí começou a enfraquecer o cabelo. Ele ficou só com uns tantos lá. E ele voltou a passar agora bala, 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 bala. Passar no cabelo e voltou de novo ficar cabeludo de novo. Então, gente, esse produto realmente dá resultado, tá? Vi outras pessoas também falar de um efeito lá que dá um efeito contrário lá, que pode cair. Mas pra você que já tá sem cabelo, por isso que fala que é pra homem. Você vai lá, passa, deu uma caidinha a mais no cabelo, não vai ter problema, que já tava caído, ia cair tudo. E pra você aí, que tava achando que ia ficar sem cabelo e vai ficar super cabeludo, olha aí, vai vir e vai me agradecer, tá bom? É isso aí, gente. Não se esqueça de deixar o like aqui, que é muito importante. E de deixar nos comentários aqui, tá? Pra você aí que tá com medo, você aí que tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou estar amando responder, tá? Como eu disse pra vocês, menina, você que vai passar aí, vi outras meninas passar, vai ficar mais peluda. Então, não adianta falar assim, ai, Kenny, agora eu fiquei, tá nascendo pelo em mim, o que eu vou fazer? Você já vai passar sabendo desse risco, vai ficar mais peluda. Pra mim, me ajudou muito, porque meu problema era aqui. Aqui eu tiro com cera, tiro com pinça, faço o que tiver, pra mim não tem esse problema, tá? Agora, aqui pra mim era um problema, um problemaço, tá? Pra mim era um super problema, que agora estou muito contente com o resultado, né? Quero agradecer a essa marca aqui por ter desenvolvido esse produto. Poderia desenvolver um pra mulheres, de repente, aí, que não ia ficar peluda. Mas eu acho que é impossível isso, né, gente? Porque vai passar, vai transferir, igual quem toma vitamina. Os pelos começam a ficar mais grosso também. Então, é isso, tá? Então, tem os prós e o contra. Pra mim, isso aqui foi incrível. Não tem cheiro, não dá preguiça, não fica melado. Você não tem aquela obrigação de, ai, eu não lavei o cabelo, eu tenho que lavar. Não é indicado de sair no sol com esse produto, tá? Como eu fico mais na sombra, então tem dia que eu não lavo o cabelo. E se eu for sair, assim, pra algum lugar, tento proteger pra não queimar. Mas não tive nenhum problema de mancha, nem nada aqui, ó. Tá lindo, maravilhoso. Super indicadinho, tá? É isso aí, gente. Falei demais, né? Tô bem falante hoje. Mas é isso aí, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.